Olá pessoal, beleza? Hub na área, trazendo para vocês mais um vídeo de hoje. Vou ensinar para vocês alguns comandos de rede para vocês identificarem se o seu comandos está ou não com conexão de rede. E eu vou mostrar como eu vou fazer com os meus alunos lá da escola de informática, comandos simples. E eu vou soltando esses comandos aos poucos. Na nossa playlist de redes, vocês vão encontrar mais comandos, mais conteúdos. Convido vocês também a acessarem nosso blog, galera. Tem bastante conteúdo de finanças pessoais, investimentos. Bem legal lá para vocês acessarem. A gente também está com um menuzinho lá de tecnologia. Vão achar bastante coisa, vai lá, comenta nos artigos. Todo mundo quer comentar os nossos artigos. Eu vou procurar responder pessoalmente. Deixe o e-mail de contato lá, que a gente vai procurar estar ajudando vocês aí da melhor forma possível. Galera, no Facebook também a gente tem o grupo, tem a página, segue ambos para ter aquele contato mais próximo conosco. Pessoal... Na pesquisa, escrevam o CMD. Pode executar como administrador, mas nesse caso aqui não vai precisar. E alguns comandos que a gente pode usar para identificar. Caras, quando o seu computador, principalmente se você está no trabalho ou está em outro lugar, você está identificando que não está com acesso à internet, Primeira coisa, use o comando ipconfig, tá? Ipconfig. Ao usar o comando ipconfig e apertar enter, ele vai fazer um levantamento todos os seus dispositivos de rede e quais endereços de IP ele está recebendo. Pessoal, sempre que um computador tiver vários dispositivos de rede, desconfie sempre do que tem as informações mais completas de IP, principalmente o endereço de gateway padrão. Como vocês podem ver aqui, na minha rede, o meu IP, o IP automático que eu estou recebendo de um servidor DHCP, que no caso é o roteador, é o 192.168.3.2, com a máscara de subrede 255.255.255.0, e o meu gateway padrão, ou seja, o roteador, o que faz a interconexão dos pacotes e me dá acesso à internet, é o 192.168.3.1, o seu IPv6, está ali, F e blá, 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 blá. Galera, desconfie que essa é a tua placa de rede. Tá, mas, se eu não tivesse conectado, qual IP ia dar, ou se tivesse com a conexão limitada? O 169.254, que alguns chamam de D169, D169.254, ou a pipa, a pipa do robô não sabe mais, não, é o automatic private IP address, significa que você tem o endereço de rede, mas não tem o endereço de rede recebendo host, ou com o IP próprio, você não tem conexões. Aqui, ó, o 169.254, isso é um específico de limitante. Galera, aqui, ele está dando que eu tenho rede na Wi-Fi cabeada externa, mas, na verdade, eu não tenho, né, eu tenho uma Ethernet 3, é que, por causa do do Kaspersky, por causa do Hyper-V, ele está fazendo, ele fez pontes de rede, muito provavelmente, ele fez pontes entre a minha rede cabeada e a minha Wi-Fi, tá? Pessoal, muitas vezes, se você acha, e pô, mas as conexões estão ok, você pode tentar, renovar esse IP com o IP config espaço barra release, e o IP config espaço barra renew, beleza, galera? O IP config espaço barra release, espaço barra renew, está na dúvida? botão direito do mouse e propriedades, você aqui, no release, ele renovou, na dúvida, galera, botão direito do mouse para ações de rede e internet, pode também verificar se não tem nenhuma configuração fora do comum. Eu acho que eu ainda estou com aquela bloqueada, não, ela está habilitada a minha Ethernet. repetindo os comandos da galera. A Ethernet 4, enquanto estiver desconectado, rede cabeada externa, nenhum endereço foi associado, a porta, nenhuma operação, e aqui, dando a pipa, beleza, beleza, cabeada externa. Pessoal, como eu tenho vários dispositivos, demora um pouco, mas, depois de um tempo, ele, com o ipconfig, espaço, barra, renew, como eu não especifiquei nada, ele renova o de todo mundo, e como vocês podem ver, ele renovou meu ip, voltou até a configuração, aqui, isso por linha de comando, sem eu precisar ter nenhuma opção, caso você esteja em um lugar que as opções de rede estejam desabilitadas, você pode tentar por linha de comando, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se isso não resolveu o teu acesso à internet, aí tem que se investigar roteador, algumas configurações ou diretivas, isso ficou para os próximos vídeos, valeu, até a próxima.